Essa é uma demonstração mista, que inclui funcionalidades de leitura do cartão de memória, funcionalidades de touchscreen e renderização on the fly de gráficos na tela. Duas imagens no formato bitmap foram salvas no cartão de memória. Quando o programa inicia, ele lê uma das imagens. Após o término da renderização, se um evento de toque na tela for detectado, uma segunda imagem é carregada. Então vamos ligar aqui e iniciar a demonstração. Inicialmente, ele vai carregar uma imagem do cartão. Essa imagem está sendo lida e escrita na tela em tempo real, em tempo de execução. Não existe bufferização ou armazenamento da imagem em memória. Agora eu vou tocar na tela e a segunda imagem vai ser carregada. Essa é a segunda imagem. Se eu gerar um novo evento de toque, ele carrega a primeira imagem. É isso. Se eu gerar um novo tempo, o que antes foi, agora é tudo. Agora é tudo bem.